E aí galera, todo esse especial de YouTube, aqui é o professor José do canal Matemática Boa. Nós vamos estar resolvendo aí uma questão muito interessante, de uma maneira alternativa proposta pelo nosso inscrito Ícaro. Se a torneira A enche o tanque em duas horas e a torneira B em quatro horas, em quanto tempo as duas juntas enchem o tanque? Eu agradeço aí a Deus pelo sucesso dos nossos vídeos. Eu vou explicar aqui a resolução proposta pelo Ícaro, um rapaz muito inteligente que nos ajuda muito no canal. Então se a torneira A leva duas horas para encher todo o tanque, então obviamente em uma hora ela vai encher metade do tanque. Eu fiz aqui um esquema de metade do tanque cheio. A torneira B leva quatro horas para encher o tanque todo. Se nós dividirmos o tanque em quatro níveis, em uma hora ela vai encher um quarto, porque ela leva quatro horas para encher todo. Em meia hora, em duas horas, ela vai encher metade do tanque, certo? Isso é cada torneira separadamente. É fundamental você entender, para resolver essa questão, que em uma hora a torneira A vai encher metade do tanque. Esse tanque aqui é o mesmo que esse. Então nós estamos observando a torneira A e a torneira B no mesmo tanque. A torneira B, como ela leva quatro horas para encher todo o tanque, então ela vai encher metade da metade em uma hora. Se nós colocarmos as duas torneiras juntas, é só eu pegar esse desenho aqui, por isso que eu dividi todos eles em quatro partes. Então essas duas partes vêm para cá e essa parte vem aqui, então em uma hora as duas vão encher três quartos do tanque. Isso aqui é fundamental. Então eu posso dizer que as duas juntas, como isso aqui representa uma hora, então cada nível, as duas juntas, cada nível ela vai levar vinte minutos para encher. Essa que é a grande pegadinha da questão. Se nós conseguimos entender isso, matamos a questão. Então para encher todo o tanque, esse pedaço aqui vai também levar vinte minutos para ser enchido, esse novo nível. Nós podemos resolver algebricamente assim também. Se em uma hora as duas torneiras juntas enchem três quartos do tanque, nós fizemos pelo desenho e colocamos aqui. Como uma hora, essa uma hora aqui tem vinte minutos, uma hora tem vinte minutos. Então o que acontece? Em vinte minutos eu vou encher essa parte, que representa uma parte de um total de quatro. Se em uma hora se enche três partes do tanque, três partes de quatro, então obviamente em vinte minutos vai encher, vinte minutos é a terça parte de uma hora. Se eu somar vinte mais vinte mais vinte, eu tenho uma hora. Então vai encher a quarta parte do tanque. Então se eu somar uma hora mais vinte minutos, nós vamos ter uma hora e vinte minutos. Se eu somar três quartos com um quarto, vai dar quatro quartos, que dá o tanque todo. Então aqui está de uma forma algébrica, resolvida algebricamente. E nós temos a forma aqui do desenho mesmo. Então literalmente nós encontramos o resultado aí, que são necessários uma hora e vinte minutos para nós podermos encher esse tanque. Aqui então vamos colocar a letra D. É uma forma. Essa questão não é fácil de resolver. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Vou deixar o vídeo anterior aí, que proporcionou para nós essa resolução. Quero agradecer muito a Deus pelo sucesso dos nossos vídeos, a cada um de vocês que está participando do nosso canal. Digam aí se ficou mais claro a resolução, se conseguiram entender. Eu vou deixar uma mensagem aqui da Bíblia. Antes, eu quero pedir para você, que ainda não se inscreveu, nós criamos um grupo no Facebook chamado Matemática Boa. Entra lá em Pesquisar Grupos no Facebook, digite Matemática Boa, peça para participar do nosso grupo, nós vamos ter todo o prazer de estar colocando você lá. Veja bem o que está escrito em Isaías 55, 9. Assim como os céus são mais altos do que a Terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, assim como o céu, olha que poético, são mais altos, assim como os céus são mais altos do que a Terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Não existe comparação do pensamento, do caminho, da forma de Deus agir. Deus é muito grande, até por isso que Ele mora no céu. E Ele tem uma proposta de vida, um estilo de vida. Ele tem um caminho diferente para mim e para você. Ele tem um propósito diferente, um plano diferente, um projeto diferente para nós. E por que nós passamos tanto tempo resistindo aos propósitos de Deus, aos planos de Deus, se os deles são melhores do que o nosso? Deus está me chamando, Deus está te chamando através dessa mensagem, para um compromisso maior com as coisas dos céus. Porque é as coisas dos céus que vão permanecer para sempre. São as coisas dos céus que são maiores do que a da Terra. Pense nisso. Deus está te chamando para um compromisso maior com as coisas dos céus. Porque elas são para todos sempre.